Sentar e ver o mar quebrar, poder te abraçar E antes de deitar, imaginar como vai ser Quando eu te encontrar, velhinha no sofá Cabelos de algodão e mil histórias pra cantar É tão linda quanto a lua no céu Com seus olhos lindos que são da cor de mel Colorindo o papel que eu fiz pra você O caminho mais fácil pra me entender Mistérios eu vou desvendar, problemas vou solucionar E eu vou escrever milhares de canções, poemas, versos e declarações Sentar e ver o mar quebrar, poder te abraçar E antes de deitar, imaginar como vai ser Quando eu te encontrar, velhinha no sofá Cabelos de algodão e mil histórias pra cantar É tão linda quanto a lua no céu Com seus olhos lindos que são da cor de mel Colorindo o papel que eu fiz pra você O caminho mais fácil pra me entender Mistérios eu vou desvendar, problemas vou solucionar E eu vou escrever milhares de canções, poemas, versos e declarações Sentar e ver o mar quebrar, poder te abraçar E antes de deitar, imaginar como vai ser Quando eu te encontrar, velhinha no sofá Cabelos de algodão e mil histórias pra cantar E ver o mar quebrar, poder te abraçar E antes de deitar, imaginar como vai ser Quando eu te encontrar, velhinha no sofá Cabelos de algodão e mil histórias pra cantar Cabelos de algodão e mil histórias pra cantar E antes de deitar, veel se encontrar Eu te encontrar, velhinha no sofá E antes de deitar, ver o mar quebrar E antes de deitar, você pode te encontrar O que é isso?